Fala galera, aqui é o El Mago, vamos começar mais um vídeo de hoje, a gente vem com o Brasil no Dofus World Cup e a Deck Vincep com o Steamer, Iope e Roblarge enfrentando os três mosqueteiros com N-Ripsa, Ekaflip e o Permago, mano Diferente que o Brasil vai propondo aqui um jogo diferente de verdade, mano Porque no meta atual, geralmente a primeira escolha dos times tá ficando entre Zobal ou Oza ou Feca São os primeiros escolhidos ali, e com os brasileiros aqui nesse jogo foi diferente Até porque geralmente tá sendo sempre banido pelo time B, em primeira instância ou em N-Ripsa E dessa vez os caras deixaram ele aberto por aqui, e vai ter um jogo de N, mano Um banimento de Oza por último, enfim, diferenciado, vamos ver como é que vai ser essa partida E é isso, mano, a gente tem o Atos aqui no Iope, o Du de Roblarge, né Pra quem não sabe, o time do Brasil é o time azul E o Du é um grande jogador, tanto com as classes Kra, que é a principal classe dele Quanto com a classe Roblarge, o Du também manda muito bem de Roblarge E por último, o Gato Nego tá no Steamer Do outro lado a gente vai ter o Castlobongo no Ekaflip O Jornars Vandas, Cinevravers, Shaitan no N E o Exosus com o Uper Mago, velho Vai dizer também que o Atos, por exemplo, é o jogador main Uper, mano Mas hoje ele não tá jogando no seu principal boneco, mas tá jogando no Iope Que ele sempre pega também, velho O N tem muitos pontos de movimento, hein Que que é isso, rapaz E o próximo a jogar é o Eka, que também já tá cheio de pontos de movimento, mano Os caras tão usando o Pre-Tech de PM, mano E vão trazer um rush avançado aqui, tá ligado De maluco pra cima da equipe brasileira, mano Todos maluco com os Pre-Tech de PM aí, velho E ok, mano Curiosamente o Du já deixou uma bomba de terra irremovível ali na frente, né De pólvora Guardou a bomba de ar aqui Já no tico-tico do Terecuteco E o Du tá usando o escudo pra dano de arma, velho Ou seja Diferente, né, mano Como a gente vai falando sobre essa partida aqui Ela tá bem diferente Hum, mas o Ekaflip veio bem Ele avançou bem, hein, mano Já conseguiu uma erosão dupla E passou o Dofuzébano pra cima do nosso Iope, cara Mas aquele bagulho também, né, chifre trocado não dói Vamos descobrir agora se dói ou se não dói, mano Lá vem o Atos Bufou o poder e tome de erosão Já vai trocar o Dofuzébano Vai passá-lo também Erogiu duas e deve mandar o Furor, né, velho Maravilha O Ekaflip tem 47% de resistência à terra, velho Santa mãe de Deus Mas já tomou um erosão e um dano bom do nosso Iope, né, velho 412 de domagem, mano Que que é isso? Esse servidor do KTA tá forte, velho Os bonecos tão de feijão tomado, mano Vida máxima do Iope, 4800 e chapéu Vida máxima do Eka, 4800 e alguma coisa Quem joga agora é o Permago Ele já veio pra cima Colocou um guardião elementar na arena E segue com o baile Esse mapa aqui que é o mapa do dragão porco, mano O mapa semi-tático aqui, cara Eu não sei Ele é bom, tá ligado? É um mapa que tá bom até Mas eu ainda não consigo jogar assim, tá ligado? Me dá uma agonia, mano Me dá um... Não me agrada, velho Aqui pra mim é ideal Muito mais interessante Enfim Quem joga agora é o steamerzão Já deu o sonar, disparou as paradas ali Soltou o Roblarge Que nem fica preso no guardião Mas pegou visão pra Já dá PA, escudo e cura pro Rob E provavelmente vai fazer a mesma coisa pelo Iope, né? A gente tá tendo o steamer um pouco mais defensivo Pelo menos nesse começo de partida O que também é bom, mano O steamer pode jogar um pouco como Coringa, né? Quem joga agora é o Eni Graças a Deus O cara tem 11 pontos de movimento O que que é isso? Vai correr ação silvestre Esse Nirypsa, mano É, o time dos mosqueteiros já vem avançando Essa daqui que é a quarta rodada da Copa do Mundo, tá, mano? É a quarta rodada, mano Esse mapa fica meio escuro Meio escuro Sem o modo tático, né? É, exatamente Os Beto jogando rápido É o ping da França? Nada, velho Ó, chega a vez do Du Já finalizou a fada do Eni ali São 10 APs ainda pro Roblarge Mais erosão pra cima do Ekaflip E esse é um ponto bom Né? Que a equipe do Brasil pode aproveitar bem, né? Os três personagens aqui do Brasil Podem causar erosão Por enquanto o Stimmer não causa Porque tá sendo revoluída, né? De erosão Mas o Roblarge e o Yop Já causaram erosões aqui Pra cima do Ekaflip adversário, mano E pode parecer pouca coisa, mano Mas você somar duas erosões aqui É um acelero muito bom pra gameplay Sem contar também que tipo De um lado o Yop tá sendo focado E do outro tá sendo focado o Ekaflip E o Ekaflip, né? Em contrapartida Não tem vitalidade, por exemplo E virtude Que dura dois turnos, por exemplo Pra ficar com sustain Apesar de ter um sustain muito forte Com contra-golpe Com o Sot E o Ekaflip E esse tipo de coisa Já o Yop tem mais, né? Mas o Eka Virou pra cima do Roblarge Justamente pelo fato de que É mais fácil bater em Roblarge Do que bater em Yop, né? Pelos fatores anteriormente mencionados E o Eka pode buffar a vitalidade Por vários turnos Ele também pode fazer isso no Roblarge Mas buffa uma quantidade menor Enfim Um pouco menos de liberdade E tem a virtudinha, né? Esse é o Duo? É, ele mesmo O Eka fez um bom turno No final das contas, né, mano? A equipe dele ganhou bastante Ponto de ação Graças ao Odor Que ele havia dado no turno 1 E é uma Parte também Um pouco complicada Porque essas Pre-Techs de PM Foram bem escolhidas Pelos mosqueteiros Pra avançar, né, mano? Porque eles combinaram A Pre-Tech de PM Com o Odor Então conseguiram Atravessar o mapa Sem muito problema E agora que já estão Em cima dos brasileiros aqui Estão tendo um turno Que vão ter muitos pontos de ação Mas vai fazer um bom turno O Atos Conseguiu bater em área Aqui nos caras Zerou os pontos de movimento Do Uper Mago Deu bastante dano P.K. Flip Procou bastante erosão Vai de maneira Um pouco indireta também Se protegendo, né? Ficando em uma distância E também protegendo O Roblarge aqui do Uper O Uper que tem ainda 15 AP, mano Já gastou alguma coisa De PA ali Ainda tem 15, fi E aparentemente Vai querer bater no Roblarge Mesmo assim 14 APs, mano Eu se tivesse do Uper Teria ficado corpo a corpo No IOP mesmo, cara Acho que ele vai gastar Muito PA Pra poder bater Em outro personagem Lá embaixo E agora não tá mais Batendo nem no IOP Por conta da imunidade Mas ele estourou A bomba A mega bomba do Roblarge Fez uma boa cura Ali no C.K. Flip Mas ficou por isso Tá ligado? Ficou por isso Começa o Gato Negro Já deu escudo com blindagem Deu mais um pouco de escudo Com primeiro socorro Uma cura interessante Mais 2 pontos de ação Pro nosso Roblarge Vai fazendo o mesmo Pelo IOP Tem ainda 3 APs Acho que ele vai jogar Um Pescador ali Não sei Só tem 3 PA Não tem muito o que inventar Mas é isso Jogou o Pescador ali No Eripsa E segue o Byris Ainda ganhou o escudo Da sua própria torre Salve, salve Bem-vindo Rupture Bom Eripsa Já deu medo na torre Veio pra cima Trocou de lugar No Guardia Elementar Pegou o IOP No corpo a corpo Deu medo nele Avançou Vai bater nos dois Eu imagino Talvez até na bomba Que a bomba Tá indo bastante escudinha Ainda também 9 PA Vai passar com muito PA O Eripsa Passou com 6 AP Não, mentira Passou com 2 Conseguiu jogar ali No final do turno Nem viu o que ele fez Mas alguma coisa ele fez Quem jogou agora é o Du Chutou o Eni de lado No Repelente Pode vir um combo Já interessante Tá, mano Bomba 7 aqui Tem a bomba 5 ali em cima O Eni talvez Devia ter finalizado Pelo menos aquela ali Que tava com 200 de vida Um combo de Último Suspiro Com certeza Finaliza o Eka agora Se quiser Tá ligado Ó lá Não deu o último Suspiro O Du Vai jogando safe Mas mesmo assim Finalizou o Eka Mesmo sem estar De último Suspiro Excelente turno O Du Bateu muito bem Tanto de terra Quanto de agilidade Mandou o Eka Flip Dos caras de arrasta Pra cima E agora quem joga É o Atos E o Brasil Vem como Ah, o Brasil Vem bem Já tá na vantagem Aqui a equipe Da Deck Víncipe E aí Olha o dano Do Furor Nossa senhora Bateu muito No Uper Mago 40% de resto Finalizou o turno Com acumulação E firmeza Quem joga agora É o Uper Mago Ficou com apenas 1600 de vida E os caras Já vão mandando GG Aqui deu o Brasil Já vai quitando O Uper Jogo bonito Jogo formoso Maravilhoso Brasil, rapaz 10 minutinhos Problema resolvido, mano Você que não deixou O like aqui Ainda não tem mais Onde deixar o like Deixa o like Nesse vídeo aí Se inscreve no canal Deixa o teu comentário E é isso Excelente jogo dos brasileiros Eu gostei também Do jogo dos mosqueteiros Foi um pouco diferente Uma partida um pouco incomum Do que a gente Tá habituado aí Mas foi uma partida divertida Falta quitar Só o Eni Mas ainda não quitou Agora sim É isso Se você gostou Deixa o likezão Valeu Até mais Falhou Parabéns pros meninos Da Deck Víncep E tamo junto E aí